Marcelo Pires voltando aqui de novo, novamente para o programa Percepção Sem Objeto. Ali, você acha de tocar uns sons bacanas dos anos 70, por exemplo? Eu começaria com Nectar, com Man on the Moon. Tem Gentle Giant também com Proclamation. Também tem Camel com Airborne. É isso aí, rapaziada. Curtam, divirtam-se, dançam na sala, no quarto, na varanda, no banheiro, tomando banho, escutando esses sons. Até o próximo bloco. Valeu! Tchau! 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 Tchau!